Oi gente linda do meu canal, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, comigo está tudo bem, e hoje como vocês viram no título, o nível de arrepios aqui está 999% de sensibilidade Então, por favor, já coloca o seu fone de ouvido, já deixa o seu like, já aperta nesse botão de se inscrever porque eu sei que você ainda não apertou Eu estou dando tempinho, vai, ok? E vamos começar com os arrepios porque hoje a parada está séria Se você não sentiu um arrepio até o final desse vídeo, eu estou devendo alguma coisa para você, pode ser qualquer coisa, o que você quiser Você comenta aqui embaixo para mim o que você vai querer, caso, mas óbvio, eu duvido, eu aposto que não Caso você não sentar arrepios, já coloca aí Mas eu quero você depois falando, senti arrepios, bela, esquece Combinado? Então tá bom, vamos começar Então tá bom, vamos começar E aí 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 E aí